E lá no Nordeste, já com 8, 10 anos, o meu pai tinha uma banca de verdura na feira e a gente meio que colocava as duas ao mesmo tempo. Tipo, como se eu fosse concorrente do meu pai, mas era desde já uma estratégia de marketing da parte dele pra gente poder crescer juntos.